No Evangelho de Lucas, o capítulo de número 19, Jesus vai entrar na casa de um homem para mudar seu estilo de vida. Lucas, capítulo de número 19, verso 1 diz assim, e entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Jaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Jaqueu desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria, e todos os que viram isso, murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Jaqueu, por sua vez, levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Isso. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre a proposta bíblica, a proposta de Deus para todos. Apesar de estarmos em um ambiente protestante, evangélico, gospel, eu queria que você olhasse hoje uma visão que vai além disso. Um livro que tem o interesse de mudar a vida das pessoas, certo? Quantos católicos temos aqui? Levante suas mãos, por favor, todos os católicos aqui presentes. Olha aí, quase 10%. Olha que legal. Vamos aqui. Quantos espíritas temos aqui? Levante as mãos. Temos aí? Isso. Olha aí que legal. Deus te abençoe. Isso. Nós temos... Pastor, eu não tenho religião nenhuma, eu não acredito em nada, eu tenho dificuldade com essas coisas de fé, eu sou alguém de muita razão, tem algum ateu, alguém que... Levante a mão, por favor, se tiver. Não? Tem algum macumbeiro? É porque macumba é diferente de espiritismo, se você não sabe, não põe tudo no mesmo saco que atrapalha. Tem algum muçulmano? Não? Esotérico? Budista? Tem aquele que diz assim, eu sou tudo. Tem a turma do tudo? Tem gente que diz assim, eu não sou nada. Cadê agora os evangélicos, o tal dos crentes? Isso aí. Preste atenção. A mensagem é para todo mundo. Ela pode até não ser para todos. Mas ela é para todo mundo. Certo? Então eu queria que você entendesse que há um propósito em Deus. Foi Ele que te criou. Aí eu nem acredito nisso. Ele não tem crise. Ele sabe que te criou. Você só não sabe que foi criado por Ele. Mas isso não é difícil, porque Ele é mais bem informado que nós. Entendeu? Então preste atenção. Eu quero que você entenda que estabelecer um estilo de vida satisfatório, aprender a lidar com as dinâmicas da vida, com as fases da vida, certo? Com os dessabores da vida, é algo que vai levar você a se relacionar melhor com você mesmo, com outras pessoas e com Deus. O texto em que lemos conta a história de um homem rico, está posicionado em um dos melhores empregos da época. Ele é um cobrador de impostos do governo romano, apesar de ser um judeu. Ele é alguém bem posicionado, bem influente. É verdade. Mas o estilo de vida de Zaqueu, é um estilo de vida que não agrada muito a comunidade que ele está inserida. As pessoas olham para ele, certo? E colocam sobre ele, de uma forma muito enfatizada, muito enfática, certo? O título de ser um pecador. Não que os outros que estão dizendo que ele é um pecador, não seja. Mas é que a postura de Zaqueu se destaca, certo? Nós não temos o direito de falar do pecado dos outros. Porque quando nós vamos olhar para nós, nós também vamos ver em nós algum pecado. Mas todas as vezes que alguém pratica algo, que se destaca, que vai além, certo? De um estilo de vida comum, isso chama a nossa atenção. E nós começamos até a ressaltar o pecado dos outros, como se nós não tivéssemos. Então, Zaqueu é alguém que, primeiro, ele não é muito agradável para seu povo. Porque ele é um cidadão da cidade, trabalhando para uma nação estrangeira, para cobrar impostos de seus próprios irmãos. Ele não é bem visto. Sua vida não é das melhores. Mas um belo dia, ele vai ter um encontro com Jesus. E Jesus diz a Zaqueu, eu pretendo ir à sua casa. Eu pretendo estar um pouco do meu tempo com você. Desce de onde você está. Desça depressa dessa árvore, porque hoje me convém ir para a sua casa. E quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, Jesus decepciona as pessoas que estão seguindo ele. As pessoas ficam confusas de como Jesus vai perder seu tempo com um homem, com um estilo de vida de Zaqueu. Então, elas olham e começam a criticar, não mais Zaqueu, mas sim Jesus. Como pode? Que absurdo é esse? Ele deveria estar na casa de alguém que frequenta a sinagoga de um religioso? E não de alguém. Será que ele não conhece a fama de Zaqueu? Será que ele não sabe quem ele é? Então, quando eles olharam para o estilo de vida de Zaqueu, eles viram que naquele estilo de vida, parecia que Jesus não se encaixava. Então, Jesus começa a ser criticado por estar ali. Mas, em um determinado momento, depois que a conversa já estava acontecendo, Zaqueu se levanta. E ele se levanta para declarar um novo estilo de vida. Uma maneira nova que ele aprendeu com Jesus. Ele disse, olha, eu realmente não preciso de tanto para viver. Então, eu sou capaz de dar metade dos meus bens aos pobres. Preste atenção, porque ele não disse que daria tudo. Ele disse, eu vou dar a metade. O que eu estou entendendo é que o estilo de vida que eu levava, parecia que quanto mais eu tivesse, melhor seria. Mas eu descobri que eu não precisava de tanto. que dava para repartir um pouco do que eu tenho com outras pessoas. Eu entendo que, de alguma maneira, e ele de forma muito branda, eu prejudiquei alguém. Mas eu posso restituir essas pessoas quatro vezes o que eu prejudiquei. Zaqueu está narrando, no ambiente onde ele está, a nova maneira que ele planeja viver. O novo estilo de vida que ele planeja colocar em prática. Então, Jesus disse, a esta casa, que ainda vai continuar com metade dos bens que tem, porque descobriu, certo, que pode viver muito bem com metade de todos esses recursos. Esta casa e este homem que entendeu que ter prejudicado alguém para se beneficiar, não é um bom estilo de vida. Nesta casa chegou a salvação. Eu quero que você entenda, porque nós vamos começar por aqui. Nós vamos começar entendendo que a mudança de vida é simplesmente uma proposta inicial. Mudar um estilo de vida, romper com seus paradigmas, quebrar e romper com alguns valores, não é nada muito fácil. Mas é possível. E essa é a proposta para quem? Para todos nós. Para que possamos viver melhor com o nosso cônjuge, para aprender a vivermos melhor com a nossa família, para aprender a viver com os parentes, com funcionários, com os patrões, com os vizinhos, para viver neste mundo. A mudança de vida e o estilo de vida que eu quero colocar para você hoje, é um estilo de vida que tem o propósito de alcançar o que todo ser humano emocionalmente saudável deseja. Ser feliz. Certo? Todo mundo emocionalmente saudável quer ser feliz. Sim ou não? Sim, só o louco não quer. Não, eu não quero ser feliz, eu quero sofrer. Não, as pessoas até sofrem mesmo querendo ser feliz. Certo? Então eu quero, primeiro, eu quero perguntar a você se você está procurando a felicidade. A grande pergunta que as pessoas fazem é onde está a tal da Felice? Isso. Deixa eu te perguntar. Você sabe o que é o pingo do gingolingo? Deixa eu falar de novo, porque talvez você não escritou. Você sabe o que é o pingo do gingolingo? Sabe ou não? Não sabe? Pois é. Isso indica que se você achar, você não vai reconhecer. Sim ou não? Sim. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas estão procurando algo que não sabem o que é. Pastor, nunca achei a felicidade. Então está bom, querida. Tu sabe o que é? Bom, pergunta difícil. Eu sei que eu estou procurando. Pois é, procurando o que? A felicidade. Show de bola. E o que que ela é? Sei lá. Eu conheço as pessoas que tem dinheiro e não é feliz. Então não é dinheiro. Eu conheço as pessoas que ama e é amada e também não é feliz. Então esse negócio de amor também não é. Olha, eu sei que eu quero ser feliz, mas eu não sei o que é. Mas eu estou precisando achar esse troço que eu não sei. Escute bem, porque talvez você tenha achado a felicidade. Como você não sabe o que é, você ainda continua procurando aquilo que você já tem. Entendeu? Aliás, eu não vim aqui nem para explicar nada, eu vim para dificultar. Sim. Ah, eu quero ser feliz. Então o que que é felicidade? Não sei. É rir. Vá para o cerco. Se rir para você é felicidade, todo dia vá no stand-up, compra um livro de piada. Porque para você ser feliz é rir? Compra a máscara do máscara. O grande problema é que as pessoas estão procurando algo que se quer, sabe o que. E se não sabe nem o que é, quanto mais onde é que está. Então eu sei que a maioria de nós que estamos aqui, provavelmente já achamos a felicidade, mas como nós não reconhecemos, nós ainda continuamos procurando algo que já temos. É importante você entender isso. Então se você quer um estilo de vida, que o leve para ser feliz, você vai ter que aprender a lidar com algumas coisas que te colocam nesse mundo. Eu já falei disso uma vez quando eu estava falando, mas hoje eu preciso abordar isso de uma forma muito mais enfática. O que é que nós somos? 1 Tessalonicenses 5,23 diz que nós somos um corpo que contemos uma alma e que contemos um espírito. Então o que é que é um ser humano? O ser humano é corpo, alma e espírito. Repita comigo, corpo, coisas materiais, físicas, alma, coisas emocionais, sentimentos e espírito, coisas espirituais. Isso. Se eu quero mudar a minha vida, eu preciso entender, primeiro do que ela é feita. Então a minha vida em si, no contexto global, ela é o quê? Ela é uma parte física, ela é uma parte emocional e ela é uma parte espiritual. se eu entender que riqueza é ter muito de uma coisa só e prosperidade é ter o bastante de todas as coisas, entendeu? Eu vou começar a entender o que é que eu preciso para ser feliz. porque tem gente que é apenas rico. O que é que é o rico? O rico é aquele que tem muito de uma coisa só. O cara tem muito dinheiro, ele é rico. O cara tem muita saúde, ele é rico. Certo? Aquelas pessoas que só conseguem ser bem-sucedidas numa área e ter muito de uma coisa só, dificilmente ela conseguirá ter um estilo de vida feliz. Por quê? Porque a felicidade está na prosperidade, que é ter as três áreas de nossa vida, ou seja, os três pilares que sustentam uma vida equilibrada. Isso é prosperidade. É aprender a conviver de uma forma madura com coisas materiais. É aprender a conviver de uma forma madura com coisas emocionais. É aprender a viver de uma forma madura com coisas espirituais. Algumas pessoas focam na sua vida espiritual. São pessoas que investem em sua espiritualidade. E você olha para essa pessoa, você vê nela, certo? Um desenvolvimento espiritual. Mas, quando o assunto são coisas materiais, ela tem dificuldade para lidar. Ela não sabe gerir coisas. Ela não sabe cuidar de coisas materiais. E aí, ela sente uma vida incompleta. Nós temos pessoas que são capazes e capacitadíssimas para gerir coisas materiais, para fazer as coisas crescerem, para multiplicarem. São pessoas que conseguem fazer manutenções em coisas materiais, mas são totalmente incapazes de gerir suas emoções. pessoas que têm muita dificuldade para lidar com gente. Elas sabem lidar com coisas. Elas sabem fazer as coisas crescerem, as coisas multiplicarem, mas elas não sabem caminhar a nível emocional perto de gente. Nós temos pessoas que têm facilidade com gente, problemas com coisas materiais, problemas com coisas espirituais. Ou seja, o nível, a minha proposta de trazer para você um estilo de vida, é um estilo de vida que te leve a entender, certo? que você precisa desenvolver e encontrar um ambiente salutar, saudável, materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Aprender a lidar com... Ah, pastor, para dizer a verdade o senhor, eu não acredito nesse negócio de espiritual, não. Para mim, esse negócio aí é coisa que inventaram. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo e respeito sua postura. Mas já que você está aqui e você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. A desculpa que Ele usou para te trazer, eu já falei da outra vez, eu não sei, pode ter sido até eu. Deus falou assim, vai lá porque o Cláudio vai estar lá. Aí um amigo seu te convidou, menino, vai lá que vai um cara engraçado, que faz umas coisas esquisitas, ele é meio doido, mas é legal. Aí você veio. Talvez você só veio para agradar um amigo chato, que ficou falando, vão, 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 vão. E de tanto ele te empurrar, o carro pegou. E você veio. Certo? Mas deixa eu te dar uma notícia. Isso é tudo desculpa que Deus inventou para te trazer. Você só está aqui porque Ele falou assim, estou afim de falar contigo, e tu vai lá hoje. Ah, eu nem acredito nisso. Pois é, isso é que é mais incrível. Você nem acredita nele, e Ele manda você mesmo assim. Isso é extraordinário para mim. Olha que coisa legal. Então, qual é o propósito? O propósito é levar o seu estilo. Por muito tempo a igreja, eu ouvi o pastor falando de reforma, por muito tempo a igreja usou o medo para aproximar as pessoas de Deus. Você usa brinco? Menina. Brinco é um troço do satanás. Que pode te levar para mim. Você cortou o cabelo. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. O cabelo era o seu véu. Agora você perdeu o véu. Você usa bermuda? Menino. Nunca vi um anjo de bermuda no céu. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode ir. Não pode fazer, não pode ir à praia. Um cara falou comigo que ir à praia era pecado um tempo atrás. Eu falei, por quê? Pastor, aquelas mulheres tudo lá, com aquelas roupas. Eu falei, filho, vai de noite. Vai à noite que não sei. Você vai descobrir que ir à praia só de dia que é pecado. De noite não é. Ele falou, o senhor é doido. Eu falei, doido é você, rapaz. Então, por muito tempo, tentaram prender as pessoas pela ignorância e pelo medo. Parece que com a lei compensatória. Não faça isso, mas aí isso dá direito de você fazer isso. Se você fizer isso, você vai compensar. Entendeu? Fala uns palavrões aqui, mas dá uma cesta básica ali. Que legal. A cesta básica fez você agora superar o palavrão. Isso, não tem nada disso. Salvação, segundo a Bíblia, é pela graça de Deus. Um favor que você não, mas ele deu. Ah, eu conheço alguém que não merece nada. Sonho você pensar que alguém não merece nada, significa que você merece do que o outro. É sério. Então, por muito tempo, o estilo de vida era o medo. Vista-se todo, saia no pé. Isso. Isso. Cara de crente. Esse dia o cara falou comigo, o senhor é pastor? Eu falei, o senhor? Ele falou, o senhor não tem cara. Quem é pastor? Eu peguei minha Bíblia e falei, mas eu sei fazer, eu só estou sem ela. Olhei para ele, botei minha Bíblia no peito. Você que é um ator? Então, cruze. É, na verdade. Deixa eu te falar, então o medo, era o estilo de vida qual era. E outra coisa, pobre, rico, não é para entrar no reino do céu. Você tem dinheiro? Ah, você mora em uma casa boa? Eu não moro. Mas você vai ver para onde eu vou. Você mora nessa terra, mas eu vou morar no céu, numa rua de ouro. Porque, é um troço muito esquisito. Era um estilo de vida muito estranho. Certo? Que buscava ofuscar o brilho dos sonhos da pessoa. Aí eles diziam assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Presta atenção. O texto está certo, só está sendo lido errado. O texto está dizendo assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mas o texto não está dizendo, se o homem ganhar o mundo, perde a alma. Não. A Bíblia está dizendo, ganhe o mundo. Só faça uma manutenção para não perder a alma. Senão você ganha tudo aqui e vai... se lascar lá com o chifrudo. escute só. Então, por muito tempo, o estilo de vida era o medo, a escassez. Sim ou não? Sim. E aí o povo, mais equilibrado, olhava e dizia, esses crentes são tudo doidos. E outra coisa, você tem que entender que o ambiente gospel tem tudo quanto é tipo de... Por quê? Porque é para salvar todo mundo. E se é para salvar todo mundo, tem que ter igreja para receber todo mundo. então você já entrou num vídeo na internet que viu aquele esculto do pessoal. Parece Iron Maiden, parece Rock in Rio, um negócio muito doido, um centro espírita, um troço assim, um... Aquilo está errado? Não está não, é porque tem uns crentes que gostam do... Então tem... Você já viu igreja falando língua estranha com aquele montão de gente falando, é muito estranho. É ou não é? Mas tem gente, mas já tem igreja que se falar uma língua estranha os outros dizem assim, fala para parar com isso aí com essa palhaçada aí desse negócio que ninguém está entendendo. Eu queria que você entendesse que o negócio é para todo mundo. Certo? Então por muito tempo se usou um estilo de vida que pressionava o povo. Não tenha nada. Você vai morar nu? Isso. O céu é que importa. Isso. Isso. Isso aqui é tudo passageiro. Menino é passageiro, mas costuma durar uns 70, 80. Cuidado com esse negócio de passageiro. E se você for ruim, demora a morrer. É ou não é verdade? Pior. Então eu queria que você entendesse isso. Porque esse foi um estilo de vida para mim que faliu. Porque não prestava. Focado apenas na aceitação. Agora nós migramos. Eu acho que o efeito elástico segurou tanto na aceitação que voou para longe. Hoje nós estamos na era do resultado. É todo mundo na igreja. O que que... E vir na igreja esse Deus dá o que para nós? Para nós vir aqui. Estou precisando de um carro. Fala com ele aí de um carro. Isso aí. Um carro. O melhor possível. Estou querendo uma Ferrari. Assim. É daí para cima. Não, não. Não, se você analisar o estilo de vida hoje de muita gente é um Deus utilitário que vem na igreja para distribuir. Ou você está precisando de quê? Ah, a senhora, o que que é mesmo? A senhora veio? Ah, não. Estou precisando da libertação de um filho meio meio doido. Então, leva. E o outro? Ah, a libertação da sogra. Só vai aumentando a dificuldade dos pedidos. Libertar a sogra já é na esfera do STF. Olha, na verdade. Isso aí. É um ambiente que liberta criminoso. Isso aí. É só para você olhar. nós migramos de estilos diferentes. E todos os dois para mim são estilos muito ruins. Eu acho que uma vida e um estilo de vida legal é aquele pautado nos resultados. Sim ou não? Sim, você vem nesse mundo. Você é feliz. Casou legal. Tem uns filhos maneiros. Tem uma famíliazinha. não é tão saudável mas tem a sua saúde. Não tem tanto dinheiro mas dá para pagar o operacional. Não é um assim uma pessoa espiritual que cospe fogo mas lá suas labaredas. É uma verdade. Você, entendeu? Você, assim, não faz amor a semana toda mas faz de 15 em 15 dias. É uma verdade. Você, deixa eu te falar. E depois de tudo, de tudo, de tudo você tem um carrinho, uma casinha, você vive uma vida maneira e depois quando acabar tudo você vai ouvir uma voz dizendo assim vim de bendito do meu pai e recebei por herança aquilo que está preparado. Aí você vai para o céu. Uma vida com um resultado e com aceita uma vida só de aceitação sem resultado. Eu não gosto e só de resultado e sem aceitação. Eu também não gosto. Só que para isso nós cantamos uma canção extraordinária. Nós temos que conhecer Deus. Porque a gente conhece a igreja, os crentes, o pastor, mas as pessoas não conhecem Deus não. Você tem que buscar. Ah, eu entrei na igreja para quê? Para cantar com os crentes. Para cultuar com os crentes. Para comemorar com os crentes. Para cooperar com os crentes. Mas para conhecer Deus. Ah, pastor, eu entro na igreja assim e não sinto nada. Sabe? Por isso que eu me desanimo. Eu vejo o outro sentindo, ele arrepia, ele chora, ele faz assim, assim. E eu fico assim, pensando. Sim. Como pode? Eu não senti nada. Assim. O que é isso? Eu falo lá, o que eu posso? Eu não estou, a minha preocupação não é com o que você sente aqui. A minha preocupação é o que as pessoas sentem lá fora quando você chega. Eu não estou querendo que você sinta nada. Para com esse negócio. Rupio. Isso. Assim. Vontade de chorar? Você nem precisa estar aqui para ter. Eu, na verdade, ah, pastor, mas... Não, eu queria que você, você vai saber se você está conhecendo Deus quando você chegar lá no seu trabalho, passar assim, e falar assim, bom dia. E o pessoal falou assim, nossa. Eu falei, não chegou aí, mudou o ambiente, mas mudou, não falei nada, não falou, mas sei lá, um troço esquisito com a sua chegada. Aí você fala assim, é que eu não estou andando puro mais. Tem alguém dentro de mim? Que onde eu chego? Sim. Ah, sua casa é problemática? Não vá para lá sozinho. Seu trabalho é problema. Não vá para lá sozinho, porque vai dar ruim. Entendeu? Ah, seu marido é ruim? Não deita com ele sozinho. Entendeu? Fala com Deus. Senhor, está aquele homem lá. Ele parece que é homem porque tem rigido de nascimento. Se não tivesse, eu achava que era um bicho. Mas eu não quero dele, eu não quero deitar lá sozinho, eu não quero o senhor deitar lá comigo. Aliás, vai ser assim, eu assim, o senhor no meio e ele lá. eu quero propor a você um estilo de vida que Deus ande com você para onde você for. Entendeu? Que faça você entender. E eu já já vou te mostrar um texto bíblico que eu quero pregar nele. Certo? Que eu nem estou pregando ainda. Estou não, estou não, estou não, estou só divertindo você. Então, eu quero que você entenda. Ah, pastor, o que está acontecendo na minha vida? Por que está tão ruim? Porque você precisa mudar o estilo. O estilo é que está errado. Se você buscar uma vida de resultados e de aceitação, se você buscar uma vida entendendo que ela é composta de coisas materiais e você tem que supri-la, coisas emocionais e você tem que supri-la e coisas espirituais que você tem que supri-la, você vai ver que esse estilo vai te levar para uma linha moderada. E pode ser moderada, crescente. Conhecer e prosseguir a conhecer, fé em fé, glória em glória. É assim que funciona. Eu expliquei uma vez, estava falando aqui de casais, só para dar um exemplo para você entender. Quantos homens aqui já não viram a esposa falando assim? Sabe? Tem hora que parece que eu não tenho vida. eu estou em vontade sumida em horas assim. Eu estou cansado assim de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, porque nessa vida eu não tenho nada. Quando uma mulher fala isso para um homem, olha o que o homem fala. como assim você não tem nada? Você sabe quantas mulheres gostariam de andar no carro que tu anda? Morar na casa que tu mora? tem a bolsa que tu tem? Por quê? Porque ela fez uma reclamação e ele cometeu o erro de na hora de avaliar não procurar a fonte. Então ele achou que ela é material, era material quando ela disse que não tem nada, que está querendo sumir. Aí ele olha, ela tem carro, ela tem casa, ela tem bolsa, ela tem isso, porque ele está olhando só para o físico. Aí quando ele fala tudo isso, ela fala, não é isso? Então se não é isso, por que você falou que não tem nada? Porque eu quero romance, 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 romance. Eu quero conversar com você, entendeu? Eu quero que você faça massagem no meu pé, você está entendendo? Eu quero cumplicidade, eu quero que... Eu quero! O que ela está dizendo para ele? O meu problema não é físico, é emocional. Aí ele revoltado. Ah é? É essa palhaçada que você quer? É isso que vai te fazer feliz, massagem no pé, cumplicidade, essas coisas de marica. Então está bom, vou parar minha vida para fazer massagenzinha no seu pé. Mas eu quero ver quem é que vai pagar as contas. Se você fizer massagem no pé, cumplicidade, conversar, a alma dela vai ficar feliz, sim ou não? Mas se você parar de pagar as contas, quem é que vai reclamar? O corpo. As coisas físicas. Entendeu? Por exemplo, tem alguém meio doido. Vem esse comportamento esquisito. E você pensa que é emocional. Vem não é. Tem o satanás. O satanás, gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Ele não é uma alegoria. O satanás existe. Ah, pastor, eu não acredito. Pois é. Mas estou falando sério. Tem mesmo. Entendeu? Talvez não seja chifrudo, vermelho. Talvez nem seja assim. Pode aparecer um satanás lá na sua empresa, irmão. Loura. Coxa grossona. Lábio carnudo pintado. O oi piscando para tu. Você fala, aquilo é um anjo que caiu do céu, miserável. Eu queria que você entendesse. Tem coisa, querido, que não é emocional e nem física. É espírito. Tem coisa que não se resolve com carinho, com beijinho, com carro novo, com casa nova, com viagem. Tem coisa que você só resolve na sua casa, na sua família e no seu novo estilo de vida que você quer ir com sucesso. Com joelho no chão, com boca no pó, falando com Deus, pedindo a Deus para entrar com providência a seu respeito, lendo a Bíblia dentro da sua casa, botando a mão na cabeça daquele filho seu que parece que a mistura entre você e sua mulher não deu certo. Não é verdade? Isso. Botando a mão no travesseiro desse marido da senhora e dizendo, Senhor, toma esse Shrek. E ele no outro, e ele no outro travesseiro, Senhor, cuida da Fiona. Não é verdade? E o negócio, sim, olha para mim. Tem coisas que você vai resolver com orar com Deus. Vai ter que acionar o mundo. Eu vou fazer aqui de uma maneira mais educada, não vou falar os céus, o mundo espiritual. Para falar para todo mundo. Mas já estou logo avisando, estou falando de Deus mesmo. É só para querer um ambiente porque tem gente lá do outro lado também escutando. Isso é extraordinário. Se nós entendermos isso, ok, corpo, alma e espírito. Onde está o problema? A ver minha mulher faz um comportamento. A primeira pergunta que eu faço, quem está aí? É uma necessidade material dela? É uma necessidade emocional dela? Ou é uma necessidade espiritual? Dela, de alguém da igreja, às vezes de um vizinho, um comportamento que alguém tem no trânsito comigo. Às vezes eu não fiz nada. O cara xinga a minha mãe que ele nem sabe quem é. Ah! 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 Aí vem aquela coisa nossa, não é assim? Senhor, Senhor, ele também tem mãe, o senhor sabe, não é? E assim como ele não sabe o nome da minha, eu não sei da dele, não é? E como eu já sei para onde ele mandou a minha, eu posso mandar a dele para um lugar pior. mas aí eu tenho que olhar e dizer, não é assim que funcionam as coisas. Certo? Porque há um estilo de vida que eu procurei viver com Deus. se nós entendermos isso com maturidade, corpo, alma e espírito, se entendermos, certo? Como vamos colocar as coisas no seu devido lugar e essa proposta que tem puro objetivo, não é melhorar a sua mulher. eu acho que esse é o grande desafio que algumas pessoas acabam cometendo alguns erros no estilo de vida que se propuseram a ter em Deus. Ele tem a expectativa de que a mudança vai acontecer no próximo. Mas, na verdade, a mudança é para acontecer em nós. Entendeu? Quando a mudança acontece na minha vida, inevitavelmente, ela vai irradiar na vida das pessoas que estão ao meu lado. Mas é muito comum e eu vou usar um texto rapidinho com vocês, vou levar até as 22 horas. Amém? Isso. Eu sei que talvez você para estar aqui teve que deixar filho no Butantan, vai ter que buscar na cara da sogra. Não é? vai ter que lidar com a toquecina se passar do horário. Então, leva o soro. Deus vai te dar. Eu quero mostrar para você rapidinho uma história que tem muito a ver conosco no que diz respeito a mudanças de estilo de vida. Quando nós olhamos para Lucas 15, a partir do verso de número 11, o texto diz que um pai tem dois filhos e que cria esses filhos debaixo de um estilo de vida muito bem sucedido. Ele é um pai de sucesso que criou seus filhos segundo a parábola de uma maneira muito correta e os filhos conheciam a prosperidade de seu pai sabia de sua bondade e de sua misericórdia mas os filhos também sabiam que mesmo mediante a tudo aquilo de bom que existia existia regras parâmetros e não é de hoje que grande parte da sociedade tem dificuldade para lidar com esse estilo de vida global humanista ateísta certo? onde Deus saiu do centro e o homem acabou assumindo a postura central o que me importa hoje o que importa hoje para grande parte do estilo de vida que está sendo disseminado na internet nas redes sociais é o homem faz o que quiser fazer eu recebi hoje um texto não sei ainda se é verdade foi num grupo né mas que o Irã é sancionou uma lei que permite o pai casar com a filha ok aí eu pergunto qual o interesse de um pai casar com a sua própria filha simplesmente um interesse físico ou talvez financeiro para que a riqueza fique na sua própria casa seja o motivo que for o que isso me demonstra é que parâmetros diretrizes normas limites são coisas que os filhos sempre tentaram romper ao longo de seu convívio com seus pais por melhor que os pais tenham como desempenho como nesse texto o rapaz chega a um determinado momento que ele diz pai me dá parte dos meus bens me dá eu quero mudar meu estilo de vida eu quero que os recursos que eu sei que são meus mas estão sendo gerenciados pelo senhor venham para minhas mãos eu quero ter o controle de minha vida é isso é muito legal viver aqui com o senhor controlando tudo mas eu já sou maduro esse não é um um estilo que me agrada ainda mais eu quero agora a parte dos bens me dê e o pai diz então toma e o rapaz deixa um estilo de vida onde o pai controlava havia liberdade havia prosperidade havia tudo mas era o pai que controlava e o rapaz agora de posse do que tinha é ele que está gerenciando mas o texto diz que ele também não gostou desse estilo de vida porque ele já tinha uma parte e era capaz de controlar sua vida mas ele tinha o pai por perto e mesmo controlando mas tendo o pai por perto ele começa a ter problemas porque a postura e o governo do pai a maneira a maneira com que o pai governava as coisas começam a entrar em contradição com o estilo de vida que ele resolveu manter então ele diz o pai eu preciso ir embora eu preciso ir embora eu preciso sair daqui para estar longe dos seus olhares porque as pessoas estão referenciando ou criando um ambiente de avaliação da minha vida do meu estilo com o seu eu preciso ir para um lugar onde as pessoas não sabem quem o senhor é ou quem é o meu pai e é isso que ele faz ele vai embora vai viver numa terra distante onde ninguém sabe quem é o seu pai então ele vive do jeito que ele quer só que o estilo de vida dele novo longe do pai fez com que ele se atrapalhasse com os valores com relacionamentos e o que ele esperava que era o sucesso não aconteceu ele começa a perder as coisas ele começa a perder dinheiro ele começa a descobrir que no ambiente que ele estava as pessoas se relacionavam com ele pelo que ele tinha e não pelo que ele era então quando o dinheiro acabou também acabou os relacionamentos ele descobre que o que ele valia era exatamente o que ele pesava quando o peso dele diminuiu os relacionamentos foram embora era um estilo de vida que ele optou esse pai dessa história ele é Deus os filhos que acham que tudo que tem foram eles mesmo que conseguiram e que podem gerenciar somos nós aqueles filhos que andam perto do pai e que colocam tudo o que tem para que o pai administre sabe o que acontece com suas finanças sabe o que acontece com a prosperidade porque Deus é um Deus que move em todas as áreas mas agora este rapaz não está fazendo uma viagem e aliás essa não é uma história verdadeira é uma parábola então tem um ensinamento muito forte de Jesus nela porque foi ele que criou a história então ele disse que no novo estilo de vida lá fora longe do pai esse rapaz ele perde tudo a situação para ele fica a pior possível e ele começa a dar uma olhada e lembrar de onde ele estava de onde ele esteve de como era de como as coisas aconteciam e ele perdeu dinheiro e para muita gente quando olha para esse texto parece que o que esse rapaz perdeu de mais valioso era o dinheiro e perdendo tudo que tinha agregou-se a um dos cidadãos daquele lugar que arrumou um emprego para ele para cuidar de porcos e ele estava com fome e queria comer a comida do porco esquece a comida do porco esquece o dinheiro que ele perdeu isso aqui não tem nada a ver com dinheiro isso aqui tem a ver com alguém que andava na presença do pai mas não reconheceu o valor daquele estilo de vida e quis embora e lá fora longe do pai ele descobriu que o melhor lugar que ele tinha para viver era na presença do pai por isso que ele chega dizendo pai eu não sou digno de ser chamado seu filho eu joguei tudo fora e o pai deve ter pensado querido você jogou realmente tudo fora até a altivez até a sensação de ser capaz de gerenciar sua vida tudo que você perdeu não é nada para mim eu sou dono do ouro e da prata e posso te dar tudo de novo eu tenho sandália para botar no teu pé anel para botar no dedo veste para colocar em você nós não estamos falando aqui de coisas materiais gente a grande parte das pessoas que nos procuram como líderes elas não nos procuram para pedir dinheiro a gente está precisando de carinho de amor de respeito de direção é um povo forte mas sem direção são gente valente que quer trabalhar pastor eu quero mudar meu casamento eu amo meu marido pastor mas não está dando certo o que eu estou precisando você não está precisando de força você está precisando de direção você está precisando entender onde é que o problema está instaurado isso é físico material espiritual você está precisando entender que você precisa pegar Deus e levar Deus para a sua história porque Deus pode mudar o que você não pode mudar ah pastor eu senti um cara falando comigo pastor o cara ele vendeu uma propriedade dele para você entender por 120 milhões ele falou pastor eu tenho um vazio e aí eu pensei na conta bancária esse é o meu vazio e não dele ele tem um vazio na família não ele tem uma família legal mas ele falou comigo pastor é uma coisa assim sabe assim e eu falei meu filho você está precisando de Deus eu comecei a falar de Deus para ele mas pensa você conhece João de Barro quem é sermão na cidade sabe o que é João de Barro não é? João de Barro é um passarinho que constrói uma casinha de barro ele leva um pouquinho de cada vez conforme eu ia falando parecia um João de Barro botando o barrinho e fechando aquela lacuna hoje o que as pessoas estão precisando é mudar seu estilo de traz Deus de fora para dentro eu acredito em Deus pastor acredito sou fervoroso esse dia uma moça falou comigo pastor olha o senhor está falando comigo eu entendo eu converso com os anjos falo com os santos para me proteger e eu com muito respeito né como evangelista educado eu falei para ela menina posso falar uma coisa para tu você está numa guerra tão grande que eu vou te dar um conselho evite os intermediários vai nos anjos não vai direto na chifia sobe mais um andar e fale com Jesus entendeu eu respeito sua fé mas vai vai lá vai lá vai aqui vai lá aí ela ficou me olhando assim e ela gostou não precisei afrontar só pedi ela para mudar de nível e para a próxima etapa então deixa eu falar uma coisa para você eu queria levar né as pessoas para um nível de vida e para um estilo de vida onde você seja maduro para lidar com tudo um estilo por exemplo não dá para ter tudo dá sim ou não dá não tudo 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 por exemplo quem aqui tem o joio preto e gostaria de ter azul o cabelo curto e gostaria de ter comprido você queria cantar você é desafinado até bater no palma ah pastor eu queria ó se tem uma coisa se você quer ter um estilo de vida bom desculpa não dá para ter tudo outra coisa você precisa entender está na hora de você aprender a valorizar o que você isso valoriza não precisa valorizar demais também não porque tem gente que desvaloriza tanto que desvaloriza o dos outros então você mais valoriza você olha para seu filho ele é o melhor filho do mundo tem pior tem ou não tem mas tem melhor então tu está na média tem mulher pior que a sua tem mas tem melhor tem mas Deus resolveu dar para outro tem gente com a saúde melhor que a sua mas tem com gente que está morrendo agora sim ou não então não dá para ter tudo então como é que eu vivo nisso eu vivo nisso feliz 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 e aí Cláudio está chovendo que se dane o vendedor de picolé glória a Deus está dando o sol o vendedor de guarda-chuva que se lascou e aí um estilo de vida que as pessoas olham e dizem assim é doida essa menina é doida é doida acabou de perder o emprego está dizendo que Deus está no controle você é maluco 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 entendeu um estilo de vida onde Deus vá para o primeiro lugar é isso que eu quero impulsionar você agora não o que você quer uma mulher perfeita se fosse perfeita não era tua vai querer um homem perfeito se não tem mulher perfeita que é mais bem acabadinha você imagina um homem ah pastor queria o teu dinheiro para comprar tudo menino rouba um revólver e vai roubar os outros então você quer dinheiro assim aprenda a viver feliz é isso que eu estou falando sou casado com aquela mulher tenho meus filhos minha saúdezinha volta e meia dá uma dor dá uma dor dá uma dor de cabeça no corpo todo tem hora que aqui é a dificuldade tem hora que eu digo senhor como é que eu vou pagar isso quando eu vejo paguei louvado seja Deus sobrou o que? sobrou nada mas pelo menos paguei louvado seja Deus tem dia que eu vou para a igreja parece que o céu abriu aleluia tem dia que eu vou para a igreja senhor meu Deus do céu não sei onde eu fui hoje que eu estou voltando tão mais triste do que quando eu fui meu Deus do céu sim o que é isso? isso é vida então muda seu estilo sai daqui hoje com a sua mulher rapaz olha para a sua mulher e diz ai maluco nós vamos mudar essa história nós dois juntos segura na mão dela e diga você é ruim mas é minha e ela diz não é isso você olha para seu marido e diz querido você é o meu pesadelo mas eu sou Jason não é uma novidade isso sexta-feira 13 é isso aí certo é isso que eu estimulo as pessoas a sorrirem por quê? porque gente a vida é difícil para quem? para todo mundo você pensa que é só para tu mas estou nossa acho que tem uma conspiração quanto a mim está tudo dando errado tem dia que no final do dia eu faço um balanço e digo Senhor deu tudo errado tudo 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 errado mas eu sei que o dia vai acabar e eu ainda vou estar vivo para viver o outro que corre o risco pastor o que você está fazendo? estou aplicando para você a realidade tem vez que é uns 5 dias ruim 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 dá vontade de você tomar um um jazepam assim um 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 sabe virar cinderela alguém me beija para eu acordar disso mais a frente então deixa eu falar com você a mulher é sua o marido é seu o filho é seu a vida é sua agora você que decide o estilo fala sério você de um cara falou comigo assim pastor fala para mim pelo menos dois problemas seu porque eu não acredito que o senhor tem problema eu falei você só quer dois meninos senta aí maluco senta aí que eu vou te falar dois dos graves e depois que eu falar se você quiser trocar eu troco por uns 5 seu quando eu falei dois meu ele falou eu não acredito eu falei agora não adianta eu falar está achando que eu estou mentindo é isso mesmo pastor eu falei eu nem fui nos mais entendeu eu fui só no categoria macho ainda tem uns que eu tenho até vergonha de falar ele falou meu Deus o senhor nem parece que tem eu falo pois é que eu não ligo muito não porque gente só tem dois tipos de problemas um tem solução vou esquentar por quê? vai resolver o outro não tem solução vou esquentar para aqui não vai resolver mesmo enquanto eu não morrer enquanto eu não morrer eu vou vivendo com ele vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora entendeu? então é isso você não casou com a mulher errada você está agindo de forma errada do lado da mulher certa o seu casamento não acabou quem acabou foi a sua maturidade entendeu? é tudo seu filho é tudo seu foi tu que escolheu os filhos foi você que fez a sogra já era nascida quando você casou com essa mulher é tudo seu é tudo seu ninguém enfiou nada pela sua garra lá abaixo entendeu? rapaz eu não consegui ninguém então querida viva sozinha entendeu? o abominável o homem de neve viveu assim a vida toda e nunca teve problema com ninguém às vezes você vem nessa vida para ser monge está reclamando de quê? suas decisões são? só então olha Deus trouxe você aqui você está quase eu estou falando aqui quase uma hora e meia nenhum problema seu resolveu e olha como é que você está feliz rindo de você mesmo rindo do seu marido rindo da sua sogra rindo do outro que está rindo é assim que funciona sabe? é colocar um estilo de vida onde Deus vai em primeiro lugar Deus está contigo ali senhor aqui pertinho de mim aqui porque vamos andar junto mas para andar junto tem que andar em obediência sabe? pare de acreditar que longe do pai é mais fácil de viver do que perto dele perto dele tem regras sim ou não? sim ou não? sim sim ah pastor queria chapar o coco tomar uns graus às vezes eu eu esqueço das coisas mas quando o efeito acaba você lembra ah pastor não pode beber? oh menino pois não ah eu queria beber tem dica eu também quero por que não cantar? tornei-me um ébrio tem dica dava vontade dava vontade largar a mulher dava vontade dava vontade que eu sou gente eu detesto gente que não tem vontade ah pastor não tem vontade de pecar então não anda comigo que eu não presto para andar com você porque hoje já tive vontade umas cinquenta vezes e não pequei mas eu tive vontade ah não sinto nada então isso não é vida de woke dead eu não é verdade se for um zumbi então tu tem que ter raiva sim ou não? desejo sim ah é que às vezes a gente fala de homem mas mulher também tem é porque o homem é descarado sem vergonha o homem passa uma mulherão bonita ele faz assim ah 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 o meu Deus é dele que é crente olha para a gente diversificar benza Deus se fosse mulher mulher vem com o marido o bicho dissimulado vem com o marido de mão dada vem um homão olha como é que ela faz olha como é que ela faz olha como é que ela faz a primeira olhada ela escaneou o malandro segunda olhada ela comparou contigo terceira olhada terceira olhada ela te reprovou e o melhor de tudo você nem notou ela vai embora acabou com você você nem viu isso é que é maravilhoso então vamos rir então vamos rir rir mesmo rir de tu rir da tua sogra rir da sua mulher rir agora evite palavras como assim ó divócio fala assim eu te mato ao cabo com sua vida entendeu entendeu e eu não vou te matar assim de uma vez eu vou te matar gradativamente vivendo do seu lado e leva a Deus porque aí vai que ela morre mesmo e nasce de novo porque hoje os coaches estão ensinando as pessoas a viverem melhor mas posso falar uma coisa para você só vive melhor quem morre direito morra para esse mundo morra para esses valores morra para esse desejo morra 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 e viva viva com essa mulher viva com outros outros estilos de vida é loucura mas é o que me deu o que me projetou porque que as pessoas vão me ouvir fala sério eu gosto de ouvir esse cara esse cara é filho esse cara é engraçado pra caramba fala mal de mim eu gosto dele fala da minha mãe fala de todo querido é assim que eu vivo junto com Jesus porque eu não tinha tudo pra não estar aqui pensa uma vida bagunçada era minha aí Jesus falou eu estava afim de morrer eu falei como é que é isso aí morrer mas continuar vivendo eu falei ah então não é ruim não só explica as bases você morre pro mundo eu entro na sua vida vou te dar uma mulher maneira entendeu está terminando o culto eu tenho que querido se você não quer pegar a sua eu quero pegar a minha na verdade isso é um problema entende escute só me dê uma mulher maneira uns filhos legal uma igreja legal um ministério legal tudo tudo isso que é muito legal também vem com as coisas ruins a mulher vem com os troços ruins vem os filhos também a igreja não vou nem falar senão acabou o culto tudo mas eu aprendi a viver sabe então pegue Deus ah eu não conheço busque conhecê-lo não consigo orar já ensinei isso aqui umas 20 vezes tem gente que não ora por quê? porque parece que na igreja que você foi alguém orou e te acabou criando um trauma em tu porque tem gente que vai orar vamos agora nos dirigir e entrar na presença de Deus bom se eu vou entrar na presença de Deus eu só queria saber onde é que eu estava eu estava no inferno devia ser porque eu vou entrar agora né já começo derrubando minha fé aí fala vamos curvar as fronte 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 o pessoal não sabe o que é abaixou a cabeça vamos baixar também na verdade aí começa senhor inefável pai das luzes o senhor é o alfa o ômega o princípio e o fim todas as coisas estão patentes aos teus olhos entra com providência na gestão de nossa vida porque estamos reunidos nesses conclaves pelos beneplácitos aí você fala isso é que é oração maluco por isso que eu não falo com Deus porque eu não sei falar assim eu não estou fazendo apologia e ignorância não mas eu acho que você poderia começar assim senhor primeiro lugar muito prazer que não costumo conversar com o senhor né então eu vim aqui porque eu fui lá naquele que trabalha lá e aí o pessoal falou para mudar o estilo de vida que eu tive que conversar com o senhor então primeiro lugar muito prazer meu nome é Cláudio eu não tenho costume de falar com o senhor aliás eu achei que o senhor não ia estar por perto mesmo sempre muito distante então falaram que eu tinha que falar em nome de Jesus então em nome de Jesus eu vim falar com o senhor que eu estou precisando de um emprego aí mas eu não estudei não não sei como é que é esse negócio aí mas diz que o senhor deu do impossível então já estou explicando as coisas ok então eu não estudei estou precisando de um emprego isso aí que está difícil o senhor sabe que a crise está aí mas eu soube que o céu não está em crise então eu arrumo um emprego pra me ganhar bem trabalhar pouco é ou não é? é porque eu ainda tenho outras coisas pra fazer também queria falar com o senhor que eu casei com a mulher me disseram que eu tinha que perguntar ao senhor e ler a bíblia pra escolher a mulher certa não sabia de nada disso peguei aquilo lá é o que eu tenho no momento não é o meu ideal mas é a minha realidade é ou não é verdade? e também descobri que não posso trocar então vou fazer um upgrade nela mesmo é ou não é verdade? vou botar uns aplicativos novos isso aí pra ver se o negócio vai também fiz dois filhos nela que eu vou falar uma coisa pra você parece alien versus predador é ou não é? então também está uma vida difícil uns meninos esquisitos bagunçados também moro num bairro perigosíssimo também a violência está terrível entendeu? também não posso pedir pra matar os bandidos porque descobri que a tua palavra diz não vos peço que eu tire do mundo mas que eu livre do mal então vê o que dá pra fazer aí porque está ruim de sair de casa é outra coisa também falar com o senhor semana que vem minha sogra está vindo morar aqui então por isso eu deixei o pior por último ok? então em nome de Jesus já estou terminando porque eu sei que só tem muita gente pra atender né? mas vim aqui rasgar meu coração e fecho também em nome de Jesus aguardando a resposta amém pastor o que você quer falar? que orar é você falar com Deus o que você está precisando o que você está sentindo do seu jeito é algo personalizado é você e Deus entendeu? então saia daqui hoje pra melhorar a sua colocando nela um novo estilo um estilo onde Deus vai à frente você vai atrás qual é o problema de andar atrás? é que quem vai na frente acredita na direção qual é o problema de quem ir atrás? é que quem vai na frente acredita na velocidade então às vezes a gente está atrás de vamos embora Jesus pelo amor de Deus por aí não aí está muito longe então todos os casados ficam de pé que está com a mulher você que está avulso fica sentado que eu vou fazer uma oração primeiro para o ambiente mais difícil isso segura na mão da sua adversária e diga pra ela assim e diga pra ele eu sou o melhor que você poderia conseguir nessa vida se você merecesse alguém melhor que eu você não seria você agora dá um beijinho nela dá um beijinho que isso hein garoto não prometa nada que você não possa cumprir ok? isso agora fica todo mundo de pé até os avulsos isso feche seus olhos pode fechar as portas estão fechadas ninguém vai pegar nada seu violência né? feche seus olhos pai eu quero te agradecer por cada lar aqui representado quero declarar que os teus filhos e filhas são casados pra sempre quero declarar que nesse relacionamento não tem saída de emergência nem rota de fuga em nome de Jesus abençoa as famílias os casamentos primeiro é o que eu te peço aqueles que estão aqui com seus cônjuges e aqueles que os seus cônjuges não puderam estar por algum motivo envia teus anjos a agir a mover quero te clamar por toda a igreja ó pai porque ó Deus o que precisamos é de um estilo de vida onde quem não te conhece queira te conhecer olhando a história que está sendo construída ao teu lado Senhor porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem creu na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 Amém